Olá meninas, tudo bem? Como é bom estar aqui com vocês hoje de novo, depois de um tempo sem gravar. Volto aqui pra gravar pra vocês, meio que no improviso, com eco aqui no estúdio ainda. Mas já tá tomando forma, tá ficando bonitinha, tá ficando fofinha pra gente conversar. E o bate-papo de hoje é hidratação pós-química. Vem comigo? Gente, essa hidratação é super fácil de fazer. Tenho certeza que você tem tudo na sua casa. Mas antes de tudo e de qualquer coisa, se inscreve aqui no canal, marca o sininho pra você receber todas as notificações dos vídeos que eu colocar aqui. E compartilha esse vídeo nas redes sociais pra ajudar a amiga aqui, né gente? Gente, comenta aqui se você gostar do vídeo, se você não gostar, o que você achou, por que não gostou, se deu certo no seu cabelo. Me marca no Instagram e nas redes sociais e chega de papo furado e vamos pro vídeo. Pra essa receita nós vamos precisar de 100ml de leite normal e uma colher de maisena. Vamos levar ao forno e deixar fazer esse mingauzinho aí. Vamos usar uma colher de óleo de coco e duas colheres de açúcar. Aí tá a minha tinta no cabelo. E uma dica que eu dou pra vocês é colocar as duas colheres de açúcar na hora que você for colocar no cabelo, pra não derreter muito, entendeu? Aí eu coloquei a... vou colocar as duas colheres de açúcar, como eu tô mostrando pra vocês. E misturar bem. Depois que mistura bem, é só ir aplicando, mecha por mecha, como eu já mostrei pra vocês. Não tem problema se passar na raiz, porque não tem nenhum componente químico que possa dar reação, não. Então, depois que colocar, é só esperar 30 minutinhos. E enche a água bem com shampoo e condicionar. Gente, viu como é fácil? Esse passo a passo é super facinho de fazer. Você consegue fazer na sua casa, com certeza. Espero muito que vocês tenham gostado. Compartilhe nas suas redes sociais. Me segue nas redes sociais, que eu tô colocando um monte de dica todos os dias. E também pra você saber o que eu faço no dia a dia. E ó, um super beijo. Que Deus te abençoe. Abençoe a sua família. Seja muito feliz e continua comigo. Se inscreve no canal e chama suas amigas. Um beijo e tchau!